E olha, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e também multivacinação, ou seja, para várias outras doenças, né? Em Criciúma e nas cidades vizinhas, os profissionais de saúde já estão preparados para vacinar as crianças e também os adolescentes. A Emanuela Justino, ela está ao vivo aqui, vai trazer todos os detalhes sobre a campanha de vacinação que está começando hoje por aí, né, Manu? Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia pra todo mundo. Verdade, né? Assunto bem importante, vacinação, que começou uma campanha nacional, mas a gente destaca aqui no estado inteiro e também aqui na região de Criciúma. Todos os postos de saúde já estão preparados para fazer a vacinação das crianças até 5 anos contra, então, a vacinação da poliomielite, né, mais conhecida como a paralisia infantil, até 5 anos. E também crianças e adolescentes para multivacinação, ou seja, se tiver alguma vacina em atraso, às vezes o pai ou a mãe não lembra se a criança ou adolescente fez alguma vacina, pode levar nos postos de vacinação que já está tudo preparado. Só pra falar um pouquinho, né, sobre a vacina da poliomielite para crianças de 0 até 5 anos e da multivacinação, né, tem várias vacinas. São adolescentes até 14 anos e também 11 meses e 29 dias, ou seja, não pode ter 15 anos. Pode levar a caderneta de vacinação que os profissionais de saúde, então, vão verificar certinho. Essa campanha acontece aqui em Criciúma, mas também em toda a região é importante a gente falar que quem precisar, então, os pais que tiverem dúvida ou os adolescentes podem procurar. Só que em Criciúma são 13.964 crianças nessa faixa etária até 5 anos, então, a ideia, né, o objetivo da Secretaria de Saúde é vacinar até 95% desse total de crianças. E 37.780 crianças e adolescentes na faixa etária de até 15 anos que vão, que podem ser vacinados. Falando um pouquinho das cidades vizinhas, aqui a Criciúma também aderindo a essa campanha de vacinação com o Caldo Sul. Todos os postos estão fazendo essa campanha de vacinação, inclusive as equipes de saúde vão passar nas escolas conferindo se está tudo ok, dos alunos, a caderneta de vacinação. Em Uruçanga, os postos de saúde também, tudo em horário normal, que normalmente o posto já atende. Em Tubarão, os postos e também a Policlínica Central vai estar atendendo. E também o ônibus de vacinação do Programa Saúde Mais Perto de Você, que é um posto itinerante, né, que acaba indo nos bairros para fazer a vacinação. Em Araranguá, também os postos e na sexta-feira as escolas e também instituições, sexta-feira dessa semana, vão receber as equipes de saúde para estar conferindo tudo certinho aí. Então não dá para perder, né, é um assunto importante que aqui na região já está acontecendo a partir dessa segunda-feira. A campanha vai até o dia 9 de setembro e dia 20 é o dia D de vacinação, Maria. Tá certo, é o dia D de vacinação, mas é claro que já começa agora também, quem puder se vacinar, já deixar garantida a caderneta de vacinação em dia ali, né. Obrigada, Manu, pelas informações. A campanha de vacinação...